Quando saiu da casa do pai, ele perdeu também o seu ponto de referência. Ele perdeu também a sua capacidade de descobrir-se limitado. E em decorrência disso ele percebeu que havia em si um vazio, um vazio muito profundo. Era como se ele não soubesse mais quem ele era. Faltava-lhe essa referência fundamental de ser filho, de ser irmão, de ser amigo, de ser companheiro. No mundo da liberdade sem limites, é também o mundo da liberdade, da libertinagem sem referências. E sem referências, nós não sabemos quem nós somos. Nós não sabemos o espaço da nossa vida. E aí vem um vazio. Aí vem uma angústia. É gostoso para o jovem que sai de casa, os primeiros dias na república, morando com os amigos ou num hotel, tudo é novidade. É gostoso para o marido que abandona a família, os primeiros dias onde ele chega a hora que quer, namora quem ele quer. Mas há um momento que vem um vazio. E esse vazio, sem dúvida nenhuma, é o maior reflexo para nós mesmos, de que nós somos limitados. E que se quisermos ser de fato felizes, não é preciso romper esses limites. Não. É preciso perceber esses limites e, percebendo-os, eu saber viver e caminhar dentro deles. É preciso perceber, é precisoifique ser para a família, as bem-vindas. O que é isso?